Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csigua.net. Tô com o Tadão. Dá um oi, Tadão. Tá, vou ver. Pessoal, seguinte, tamo hoje mais um dia aqui. Hoje a gente tá aqui pra gravar as caixas da Ladybug, que é as caixas dos insetos. Semana de 20% de desconto. Eu mando a vocês for friend ativo aí no csigua.net com um brindezão pra vocês. Beleza, friend, for friend. Manos, cara, temos 500 bonus points, 500 dólares e vamos abrir aqui hoje muitas caixas da Ladybug, que é Joaninha, Abelha, Bee, Butterfly, Borboleta, Grilo Verde, é Grasshopper. Caraca. Ah, nem eu sabia o que ele falava. É alguma coisa de esperança, bicho de esperança, acho que é tudo aí. E Flyer, moço que chama Fly? Não, Flyer voar. Não, então, moço que chama Flyer pelo jeito, ó. Caralho. Caralho. Mano, Tadão, Code Zero ou Fallen? Hum, foi de Code Zero na última. Onde Fallen? Fallen, 4? Rápido ou lento? Lento. A gente sofreu, lentamente. Mano, vai vir pra gente uma Fire Serpent. Eu confio. Aff. Vem cá, tá bom. Aff. Nossa, veio barato demais. 140, tá, mano, é bônus, vai, não vou reclamar. 63, 18, vezes 4, vezes 3. Mano, assim move. Opa. Opa, chamou. Ô, ô, ô. O que é isso? Nuclear Gar, é Nuclear Treat. Tá errado, sim. Não, é cara mesmo, essa daqui é 150, elas são as skinzinhas raríssimas que tem no CSGO aí. É cara mesmo, tem essa skin de 500 dólares, se eu não me engano, velho. Se eu não estou enganado. Vamos ver, 6,39. 2,44. Já começamos aqui, temos 200 dólares, 228, 500. Ali com trans, 30 ali a gente fica com mais ou menos, não, trans, 80, a gente tem ali os 40%. Tá, dá pra sair no Profit P1 hoje. Ladybug, 10? 10. Começando com 10 Ladybug. Vamos ver o que vem, mano, essa luvinha aqui, ó, essa faca aqui, ó. Ó, essa classe tá baratinha. Se vem qualquer faca aí, já paga. Só vale um rim, só. White Oat, ó, USP White Oat. 23. Nossa, USP é nova essa USP, né? Não, ela é nova, mas é o Profit. Ah, cara, ó, ganhamos. Tirando o bônus, não, tirou o bônus e é Profit, tirou o bônus e é Profit. Vamos ver. Olha, Tiger Tooth, ó, ó, ó. Todão, vai vir pra gente, ó, vai vir pra gente uma Q Confirmity. 30, 30, ah, achei que é 30, 30, 50. Vai ganhar USP. Olha. Tetraidor, 5, 5. Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Esse aí não paga não. Nossa, perdemos 60, 40, 50, dou. Bora lá, tô dando um Butterfly agora, 10 Butterfly. Olha essa daqui, cara. Essa aqui é muito linda, hein. Vamos ver, mano. Essa Bison é linda também. Mano, vem uma M4 dessa daqui, ó, certeza. Ela ficou do lado. Eita. Ah, Igor pode pegar. 10, 11, 66, 61, Profit. Tá bom. Graveshopper, ó, o Grilo da Esperança, cara. Grilo da Esperança, vai vir, ó, Nuclear Trish, 31 dólar. Vai vir o conjunto daquela lá. 31 dólar. 31 dólar veio... Veio a Nuclear Garden. 31 dólar, 20. Tá, perdemos ali 4 dólar por causa do bônus. E a Fly, a Mosca. A Mosca se chama Fly, não sabia disso. Que? Receba, receba. Que? Receba. 30 dólar, que isso, cara? Dobramos. A Mosca dobrou, cara. 9. Tá. Tá, tá bom. Toma Profit. Mano, temos aqui, começamos com 500. Temos 539, ainda 106 ali. Toma no Profit, o bônus ajudou bastante. Tadão, pra finalizar, 5 bug. Bora. Bora, 5 leis de bug. Mano, foi Injector, vai, humilde. Foi Injector, 150 dólar aí. Olha esse deserto. Que deserto é esse, cara? Não sei. Esse deserto é depois que eu parei de jogar CSGO que veio, cara. 45. F. 59. E agora, veio? Toma. Hum, 10. Você confia? Duas, será? Será? É uma, é agora, Tadão. É agora, Tadão. Vamos ver. Tadão, aprimoramento com 350. Dá 100. Qual? Primeira. 99, 99. 3, 99, 33, vamos ver. 33 com 2, ponto 3, veio. Olha. Parecia que podia vir. Enganou, hein? Enganou. Enganou, hein? Tadão, contratão com tudo, pra gente finalizar. Pessoal, deu Profit, caixinhas aí da semana, gostei, tá legal. Tá legal. 49 e 20. Ó, tô no Profit, eu podia parar por aqui agora, mas, mano, vamos arriscar aí pelo conteúdo. Vamos tentar fazer contrato de tudo. Ih, veio a faca. Tomei. Dobrou. Vamos fazer contrato com tudo aqui, cara, com tudo. E no final, o que tiver no final, a gente é final. Bora lá. 28. Ih, uma capa. 16, perdemos 12. Vamos ver. Eita, esse aqui fica pesado, hein? 79, 37, 27, 280. 280. 28, ai. Esse doeu, mano. Nossa, nossa senhora. Nossa. Nossa, 209, 838. 209 pra uma Tiger Tooth, de 500 dólares. Mano, M9 de 400. Eu dei uns 50 dólares. Que 50, a gente colocou 200, eu acho. Não foi? É 150 a faca. A gente foi 240 que a gente colocou, não foi, não? Bora lá, bora lá. Vai vir, vai vir. Pessoal, o contrato é... A chance da ruim é muito grande. A gente tá arriscando muito aqui. Mas quando é bom também... 42. É. Mas é 1% das vezes, cara. Eu falo, o contrato não compensa. A não ser que você queira mesmo arriscar, você possa perder. Aí o contrato compensa, cara. Que isso, cara? Cadê? Ah, tá. Foi com bastante porcentagem. Jurei que era com bastante porcentagem daqui. Cabritos. Cabritos era o que jogava PUBG, não é? É. Cabritos. Vamos ver. 9,96. 8,95. 24,48. 11. Mano, último contrato. Ai, meu Deus do céu. A gente perdeu. Cara, a gente tá... Contando com o bando, a gente tá no profit ainda. A gente perdeu pra caramba. Perdemos 200 dólares. Porque a gente quis arriscar. Mas, manos, pra finalizar aqui. Hoje, tenho certeza que vai dar bom. Mano, vai vir pra gente aqui. 922,17. Só vai. Só vai. Ai, eu achei que era mil, mano. Meu Deus. Mano, hoje não foi bom. Não foi nosso dia. Foi nosso dia, a gente profitou. Só que a gente arriscou. A ganância. A ganância, a ganância. A ganância sempre tem que estar junto. Querendo ou não, quem não arrisca, não petisca. Quem não arrisca, não petista. Capa. Vamos ver. Petista? Pog. Vamos ver aqui. 114. Opa! Opa! O Webeck? O Webeck? Fumou o Beck? Não sou a Noia. O que você acha? Pessoal, finalizamos por aqui. Se vim, veio. Se não vim, não veio. É isso. Bora lá. Foi! F. Sopra! Cara, eu não tô com sorte nos upgrade ultimamente, pessoal. A gente arriscou muito. O site deu a chance. O site deu a chance. A gente arriscou. O site deu a chance. A gente arriscou. Mano, próximo vídeo. Eu vou fazer algo diferente aí. Fiquem de olho. É isso então, guys. Valeu. Lembrando, remessas sendo entregues aí. Hoje já foi duas remessas aí. Pessoal, entra no Discord lá. Qualquer coisa. Acompanha por lá. Discord tava postando lá toda hora a remessa pra vocês lá. Beleza? É isso então. Valeu. Falou. Fui. 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 Amém.